Bom, gente, eu vou resolver essa questão do assunto de números complexos só nessa questão de sua potência. E aqui é só dividir os expoentes por 4. Eu vou começar com 45. Então, 45 dividido por 4 dá 11. Só que, no caso aqui ia ficar 44, aí sobra 1. Então, aqui fica 1. E dividido por 28 por 4 dá 7. E 7 vezes 4 dá 28. E aqui fica 0. Aí ficou assim, o número real primeiro e depois o número imaginário vai ficar 1 mais E, que é a letra B. Bom, eu vou fazer agora a terceira questão, que é para saber qual é o valor de E, real, para que o produto tal seja imaginário puro. Então, aí está aqui 12 vezes MI, vezes 3, mais E. Aí, 12 vezes 3, 12 vezes E. MI vezes 3, MI vezes E. Aí, 12 vezes 3, C é isso. 2 vezes E, mais 2I. Mais MI vezes 3, que fica 3, MI. MI vezes E. Fica MI ao quadrado. Quando ficou ao quadrado, corta. Aí, aqui embaixo. Aí, aqui cortou o I ao quadrado, que sobrou o M. E aí, multiplica por menos 1 e troca o sinal. Vai ficar 6 menos M, mais 2I, mais 3, mais isso. Aí, aqui fica 6 menos M, que é igual a 0. E, como está pedindo o valor do M, fica M igual a 6. Aqui é a letra B. Bom, eu vou resolver essa outra questão, que é do mesmo assunto, só que é a multiplicação. Aí, você vai fazer de forma distributiva. E, 5 vezes 3, 5 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 2. Aí, 5 vezes 3, 15. Mais ou menos, dá menos. Mais ou menos, menos. 5 vezes, 5 vezes 2, 10. E, eu vou concluir. Aí, fica mais. 7 vezes 3, 21. E, 21. E, né? 7 vezes 2, 14. E, 12. I ao quadrado. I ao quadrado. Aí, como ficou aqui o I ao quadrado, eu pego o 14 e multiplico por menos 1. Aí, repete tudo e muda o sinal. vence o somar. Eu sou somário. Vai ficar 15 mais 14. 29, arrep posta mais. 10. V contracting 1. Fica 11. Aí, é... Ver trápula C. Vou resolver essa questão Que é sobre soma E é pra saber o valor do W E dar o valor do Z Aí vai ficar W igual a 2 Mais 2I Eita Abra o parênteses 2 mais 2I Deixa e vir Aí aqui eu vou ter que multiplicar o 3I E aí embaixo vai ficar o quadrado Aí W igual a 2 mais 2I Mais 2 Mais 2I E quando está quadrado Eu tenho que contar o quadrado que está com menos 1 Eita Tá certo, né? Tá Mais 2 Menos Aí vai ficar 2 mais 4I Menos 2 Fica 4I Tchau 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 Tchau